Música Olá, boa noite. Bem-vindos a mais uma edição do PCM. Hoje com a Ana de volta depois de duas semanas de imerecidas férias. Olá, Luís. Foram merecidas? Imerecidas. Eu não pensei que tinham sido merecidas. Acabei de inventar uma palavra, segundo o jogo saber. Mas olha que até teve mesmo que ser. Teve mesmo que ser. Foram férias antecipadas, porque agora é que eu não estou cá. Agora é que tu não estás cá. Estás do outro lado do Equador, quase. Exatamente. Mas também sobre isso... Mesmo ali na linha, o Equador. Sobre isso, as maravilhas, porque estás cá em presença holográfica. É. Dá para ver pelo Facebook, enquanto dá, pelos vistos, vai deixar de dar. Mas depois abrimos também de falar sobre isso. Abrimos. Uma promessa que também já trazemos desde janeiro. Sim. Não sei porquê, mas nós passamos a vida a não cumprir coisas. É verdade. No último tempo. E dizemos... Ih, que bobo. Estou a brincar. Isto é para barulho. É. É da convivência com eles nos últimos dias. Nós hoje connosco temos... Vamos falar de algo que não fica tão longe como depois do Equador. Vamos falar de favaios. Temos connosco o Rafael Batista. Ele é responsável... Um dos dois responsáveis pela Grape Land. É um grande apaixonado pelo Douro, por favaios. Provavelmente também pelo Muscatel. Quem não? Pois. Quem não? Muito obrigado por teres aceito o nosso convite. Obrigado a eu pelo convite que me foi lançado pelo Luís e pela Ana. É um prazer estar aqui e espero que a gente, os três, consiga ter aqui uma conversa agradável sobre a Grape Land, sobre favaios, sobre o Dodo e sobre política também, se o Luís quiser, também podemos. Por isso é que nós não podemos falar de política, que é pelo... Rafael, estou brincando, porque eu também tenho que colhado de vidro, como sabes. Bom, o que falta aqui é só o Muscatel, mas esse nós sugerimos que tenha aí ao seu lado, enquanto houve a história que temos hoje para contar. Por acaso foi uma falha, mas venha connosco. Muscatel, mas o que falta aqui é só o que falta aqui é só o que falta aqui é só o que falta aqui. Hoje temos connosco um dos Grape Boys. Rafael Batista tem duas paixões, o duro e o todoterreno. Daqui nasceu a Grape Land, com outros dois amigos. É o ambiente caloroso e hospitaleiro do Duro que o Rafael quer partilhar com grandes emoções e momentos. Além desta atividade, desde há cerca de 4, 5 anos, que é presidente de junta de uma das mais míticas vilas do Duro, Fabaios. Bem-vindo, mais uma vez. Na introdução, na vossa introdução, vocês dizem que são uma empresa pioneira na região. Porquê? Sim, porque... Isto porquê? Porque quando a gente se lembrou de criar a Grape Land, o que nós olhamos para o Duro e para... E para o turismo que estava a acontecer em 2017, que era aquele turismo que nós costumamos chamar das carrinhas de nove lugares, que vêm por aí acima do Porto, e onde toda a gente vai aos mesmos sítios, os trajetos são todos iguais, e então nós, na altura, como éramos, tal como disse, e somos amantes do todo terreno, todos nós fazíamos parte, eu, o Paulo, e neste caso também o Daniel, fazíamos todos parte de uma associação, que era o Clube TT Trilhos de Fabais, ainda fazemos, ainda existe, ainda com grande sucesso até. E que vai, já está a retomar também a atividade. Que retomou em fevereiro da atividade, também, com grande participação, com, lá está, estávamos há um bocado a falar de festas, as pessoas estavam ansiosas pelas festas, e realmente esse evento que eles realizam é realmente uma grande festa de todo o terreno aqui na nossa zona. Então nós, como já trazíamos aquele gosto, aquele bicho do todo terreno, e como tínhamos na altura jipos, que a única coisa que nos dava era um prejuízo. Sim, porque estas brincadeiras do TT são muito caras. São muito caras, isto, ter um jipo para andar em passeios, já não vamos falar em fazer trial, mas para fazer passeios turísticos, quer sequer, quer não, é um desporto caro. Então nós, como já estávamos fartos de gastar dinheiro e não ter rentabilidade nos nossos carros, lembramos, juntamos, surgiu quase o tipo de conversa de café, surgiu então a ideia de tentar demonstrar do todo o que nós conhecemos. Ou seja, pegar no turista, seja ele no Porto, seja ele no Pinhão, seja ele em Fabaios, seja ele em Lejó, seja ele na Régua, seja ele em Vila Real, a gente pegar nele e trazê-lo por caminhos alternativos à descoberta de coisas que não estão tão acessíveis se formos numa carrinha de nobulgados ou agora num Classe E ou num Tesla, que agora também já começa a aparecer. Um Tesla, de sério? Sim, já começa a ver, não é? Acho que isso para subir um daqueles caminhos nas quintas deve ser um espetáculo. É, por isso, por isso que nós éramos, por isso, é isso, ou seja, são, por isso, e então, por isso que nós éramos então uma alternativa e pioneira porque os nossos trilhos, os nossos caminhos iam ser diferentes do turismo, da oferta turística que havia na altura. Até porque, desculpa, até porque esses turistas que vocês querem agarrar digamos assim, são turistas que vão, de alguma forma, ter que ficar na região para aproveitar e não são os turistas como o dizia há pouco que vêm numa carrinha de nobulgados que vêm e vêm no mesmo dia, não é? Porque agora o Porto fica muito perto. Muito perto, é isso. É. Nós, nós realmente quando nós, a nossa atividade principal é sempre quase um programa de um dia em que o turista tem que passar a noite na nossa região. Por fim, em Fabaios? Em Fabaios, em Pinhão, em Fabaios, não tem, infelizmente, não tem grande... Não, é uma lacuna da vila a não ter dessa oferta. Sei que há um investimento para que isso aconteça. Mas nem as dinâmicas do alojamento local ainda não surgiu. Ainda não, ainda não, ainda não. Eu acho que a nota de Pinhão é capaz de oferecer algum. Sim, sim. Nós lá estamos a sobrevados. É a Pinhão, casal do Ivos, aquilo agora é uma loucura. Uma coisa que não tem nada a ver é que isso está a impedir que haja casas disponíveis para quem quiser lá ficar. Para quem quiser, é isso mesmo. Também é um entrave à fixação de pessoas. Sim, sim. Isso ultimamente é o problema quase todos os fítios, não é Lisboa? Mas está com o mesmo problema e... Sim, sim. Mas Rafael, desculpa, estava a testar. Não, mas é um ponto importante. Realmente, nós normalmente queremos tudo e depois alguma coisa há de ficar para trás. E esse ponto que o Luís toca e nós que sofremos da desertificação de pessoas é um bocado complicado porque toda a gente tem, principalmente ali aquela costa virada para o Douro, aquilo, toda a gente tem um turismo local, ou um alojamento local e depois realmente quem precisa de uma casa que tem cá trabalho na nossa... ali naquele conselho não consegue arranjar e tem que ir procurar a casa para o outro lado. Mas voltando a estar a Grape Land, como eu estava a dizer, e nós éramos pioneiros por causa disso porque nós íamos tentar mostrar um Douro completamente diferente, um Douro que nunca viste. Vocês mostram o Douro dos caminhos que antigamente se faziam para fazer o transporte do vinho, portanto a vantagem de ter um TT é que levam-nos pelas quintas adentro, é isso? É isso mesmo, é isso mesmo, ou seja, nós passeamos no meio das vinhas, nós passamos por caminhos onde primeiro passavam as carroças dos bois para trazerem as suas pipas cá em baixo ao Pinhão, para depois elas embarcarem nos barcos rebeldes para virem para Gaia, para o Porto. Então é esse tipo de caminhos que a gente faz, é esse tipo de trilhos que a gente faz e de uma maneira ou outra tentamos mostrar o dia-a-dia do agricultor da nossa região, ou seja, para eles terem noção que é complicado chegar à vinha, não é, por exemplo, se formos comparar com outras regiões, por exemplo, Rioga, por exemplo, com aquela zona ali espanhola, em que aquilo são, as vinhas deles, aquilo são... São planas, aquilo são autênticas autostradas, fácil acesso, a nossa agricultura, a nossa região, o nosso Douro, não é, não é assim tão acessível, então eles ficam todos admirados como é que nós somos um povo mesmo persistente e para termos aquilo que temos, a beleza que temos, a cultura que temos, a agricultura que temos, dá muito trabalho. E tu levas de jipe, porque se os levasses de Bedford, é que eles sentiam realmente o que aquilo era. Os sítios onde dá para passar, infelizmente estamos a perdê-los, mas ainda há para aí meia dúzia que andam por aí. E também há algumas oportunidades turísticas, algumas ofertas de passeios de Bedford. Exatamente. Rafael, a probabilidade de vocês quando fazem esses passeios, suponho, como é que vocês organizam isso? São passeios com percursos pré-definidos ou já têm assim, ou vão um bocadinho a tentar sentir o que é que o cliente quer e metem-o por ali ou por além? É assim, nós o... Fazendo então, índimos então em 2017, quando a gente criou a empresa, esse 2017 foi o ano zero. A gente não transportou um único turista. Foi só para fazer trabalho, foi fazer o trabalho de base, tentar perceber que tipo de programa que a gente ia oferecer ao nosso turista, ao nosso cliente. e então fizemos alguns programas standard. Em 2018 nós vamos começar a vender os programas standard e então chegamos à conclusão que se calhar o programa standard não era bem o conceito que a gente quer. Que é o que a gente queria, não lhe duda. Então, é mesmo isso, ou seja, o turista vem, nós, às vezes, o turista, vem ele com umas próprias luzes, eles dizem, eu gostava de ir à quinta X, à quinta Y, ou gostava de ir provar o vinho XPTO, ou gostava de ir àquele mirador, e então nós arranjamos o caminho para levar a esses sítios sempre possível, sempre off-road, claro. Então, é o que a gente costuma dizer, é um fato à medida para o cliente. Sim, malta, quiser ir on-road, aluga um carro e vai. Exatamente, até se é a vossa diferença. Vocês, nesses percursos que fazem, que eu já percebi que podem mudar a qualquer momento durante a viagem? E há outra característica também da nossa empresa é que nós não somos guias, nós somos companheiros de viagem, ou seja, nós não temos aquele, aquele, o guião, é isso mesmo, nós não temos o guião, nós temos a vivência da nossa aldeia, da nossa vila, da nossa região, e é isso que nós tentamos transmitir, ou seja, nós não temos uma história pré-definida, nós, é a conversa do momento, aquilo que o cliente, o turista, pode nos levar, a gente vai atrás dele. Mas contam histórias? Contamos as nossas histórias, claro, as nossas histórias, as histórias da nossa, da nossa vila, da nossa aldeia, dos nossos avós, e é isso realmente que, que eles gostam e que leam. Muito bem, é, é a pedido, ainda por cima, é um companheiro de viagem, na verdade. É isso, é isso mesmo. Não é, não é um cliente. Durante 6, 7 horas, somos os companheiros de viagem deles. Vocês ao fazerem isto, bem, eu ia dizer durante a semana, mas realmente não dou, às vezes na vinha trabalha-se de domingo a domingo, portanto, pode acontecer qualquer dia, vocês encontram pessoas provavelmente a trabalhar na vinha, enquanto vão lá pelo meio, não é? O que é que os vossos clientes dizem quando vêem isso? Olha... Porque há bocado estavas a falar da experiência de irem lá pelos caminhos e sentirem-se a dificuldade, mas encontrar pessoas a trabalhar a vinha deve ser algo para eles que não devem encontrar em... Em muitos lados, não. E depois nós, os portugueses, não vou só aqui, não vou só falar do Dodo, mas os portugueses em geral gostam de receber sempre bem as pessoas e o Dodo, as pessoas do Dodo, então, ficam logo encantadas quando a gente vai a passar, para e vai conversar com elas, elas ficam extremamente satisfeitas porque vão, dão-nos ali o processo, o que é que estão a fazer, explicam-nos o que é que estão a fazer, à maneira deles, e o turista, uns acham-nos malucos, por exemplo, os alemães acham-nos que olham para aquilo que não vêem rentabilidade, ou seja, tudo muito humano, para eles olham mais para a máquina. Qual é a solução? Pois. Como é que nós pomos máquinas? Para os nossos cálculos é complicado, não é? Por isso, é um custo, ou seja, muito trabalhoso, e então, quando vêm naquelas horas de pico de calor, então, eles aí acham mesmo que nós somos mesmo muito duros e que gostamos mesmo muito da nossa região, e isso que eles levam de grande, de belo, que são gente que gosta da região. Esse é o motivo pelo qual o nosso vinho não é de 2 euros, eu gostava de saber como é que a Malta consegue vender no Douro vinho a 2 euros quando tem tanta... E se o Luís quiser de fazer outro programa... Dá um outro programa, não é? Dá um outro programa completamente à parte. É verdade. Vamos à política. Se um dia me quiser convidar... É política? Não será essa política? Não, antes de chegarmos... A política é se começarmos a falar na Casa do Douro e então... Então, isso é outro programa a seguir. Mas antes disso... Para isso não me convido. Não me convido a falar de vinho a 2 euros, 10 euros, agora da Casa do Douro, não. A Casa do Douro já acabou, ninguém os avisou. Também já dei, já... Já dei presto em vitória. Claro, por isso. Rafael, vocês auto-apelidaram-se de Grape Boys. Como é que surge esta designação? Olha, o Grape Boys surge porque éramos três rapazes e então ficamos conhecidos como os Grape. Lá vem os rapazes da Grape, da Grape, da Grape. Então, olha, Grape Boys. Grape Boys. E ficou e colou. E é outra coisa engraçada que tem o nosso nome. Grape Boys, a gente... Quando a gente criou a empresa, nós ainda não tínhamos os veículos, não é? Ainda não tínhamos os veículos, nós tínhamos jibes, que eram completamente carros opostos àqueles que temos agora, ou seja, robustos, super desconfortáveis para andar no monte, mas para a atividade que nós tínhamos na altura eram os ideais. E então, quando a gente criou o nome, também foi num jantar, a gente começa a fazer uma lista, fomos jantar, estávamos a fazer uma lista de nomes, então surge o Grape Land, que vem Terra da Uva, e então, a partir daí, compramos os jibes. E que jibes é que a gente comprou? Land Rovers. Grape Land Rover. Está tudo sequenciado, ou seja, Grape Land, Grape Boys. Os Grape Boys têm os Grape Land Rover. Sim, sim. E temos também, mais recentemente, adquirimos também um M&M. Ah, é? Sim. Isso é daqueles que nós produzimos cá em Portugal. É isso mesmo. Nós queremos ver se conseguimos pô-lo este ano a trabalhar com tours regulares no Pinhão. Ah, é? Isso é uma experiência? Pinhão fala isso. Isso será uma experiência totalmente nacional. É isso mesmo. Até o carro em português. É isso mesmo. É essa a nossa ideia. Já não há muitos desses, pois não. Como é que vocês encontraram um M&M? Olha, aquilo foi uma aquisição de... foi adquirido aos bombeiros, penso que... Elijó. Ok. Os bombeiros de Elijó. E então, surgiu a oportunidade, a gente... Aqui vou dar mérito ao Paulo e ao Daniel, porque eu não acreditava muito no projeto. Ok. Ele se restaurava no tour. Eu sempre que vi o Egipto desmontado nunca me acreditava que ele ia andar, mas, ou seja, ele era sempre o que puxava para trás. Talvez por ser um produto de fabricação portuguesa, não é? Não, não, não. Não tem... Se calhar era mais por causa da falta de habilidade dos dois do que no tour. Eles estão cá para se defender e aproveitar agora. Mas a verdade é que então este ano já há passeios do M&M do Pinhão a Favão. Sim, sim. Portanto, isto é muito fácil. É comprar o bilhete no Porto, no Mirador e chegar ao Pinhão e sair, procurar pela Grape Land e pelos M&Ms quando está estacionado à entrada da estação. É isso mesmo. Aliás, é muito corrente vê-los por lá, por isso é muito fácil de encontrá-los. Bem, essa é a adição deste ano, mas vocês, além dos passeios TT, que é o grande core business que têm e além dessa paixão que têm e que gostam de transmitir às pessoas que os procuram, têm também outro tipo de atividades, se calhar com um bocadinho menos de preponderância, temas que podem proporcionar ou não. Sim, sim, temos sempre ligado, tudo sempre ligado à natureza, ao contacto sempre com a vinha, com o rio, com a água, ou seja, sempre ligado, neste caso, temos outro produto que nós temos, que tem muito sucesso, são as caminhadas, onde nós caminhamos entre as vinhas e vamos explicando, vamos dizendo ao turista que tipo de casta, exemplificamos até a incertia, a poda e depois sempre caminhadas sempre suaves, porque nós nunca sabemos o que é, que tipo de, às vezes a gente termina e apanhamos pessoas com grande, com grande capacidade física e ainda temos, nós já não temos muita, mas eles ainda querem, somos obrigados a caminhar mais uns quilômetros e sempre, sempre, sempre ligado à parte gastronómica, ou seja, no final das caminhadas num sítio onde menos eles esperam termos montado um piquenique. Boa. Ou então, levá-los sempre a um restaurante típico, basicamente, é esse o segundo produto que nós mais, mais temos de oferta e que mais vendemos. Tudo, quatro vezes quatro e caminhadas. E depois já tiveram ou têm atividades relacionadas com o rio também ou não? Sim, temos que, fazemos também caiaque, neste momento estamos a fazer mais virado no Tua e há mais calmas. Na barragem já? Sim. Muito bem. Estamos a explorar ali porque achamos também que tem grande potencialidade. E precisa-se, não, demos cabo de um vale e agora não se tira partir de uma. É isso, é isso, ou seja, é um balde muito bonito, muito tranquilo e que a gente passa lá duas, três horas a fazer caiaque e saímos lá revigorados, novos, com mente limpa porque é muito, é muito sossegado ouvir-se os passarinhos e enquanto isso vamos dando umas... Tens que experimentar. Não, tu já experimentaste o Douro, agora tens que experimentar o Tua. Não, mas tu tens que experimentar. Eu tenho uma objeção de consciência ao Tua. Isto é tudo muito bonito, mas tirar-me de lá o comboio eu não aguento. Mas olha, eles não fazem só no Tua, portanto... Não, não sei nada. E temos também, também fazemos também bicicletas, também temos passeios de bicicletas. Exatamente. Moto 4, também li alguns no site, não sei se ainda mantém. Sim, sim, também temos, aliás, é o nosso próximo, nós neste momento as motoclases estão subcontratadas, mas não temos, como nós subcontratamos, e o nosso próximo investimento será a aquisição de 3, 4 motoclases. Qual é a experiência mais procurada? São os tours 4x4. Tudo, isto, quando a gente fala em tours, é sempre uma experiência que tem provas de vinho, um almoço, ou seja, é o tour completo, como passeio de barco, esse é o que nós mais, mais, é o que, é aquele que tem mais procura e é o que tem mais sucesso. E os clientes que vos procuram, são sobretudo portugueses ou estrangeiros, como é que é? Estes dois últimos anos se calhar não contam muito para o campeonato, não é? Não, estes dois últimos anos são importantes para a empresa. Ah é? Foram, foram muito importantes para a empresa, isto porquê? Porque nós, em 2018, 2019, nós estávamos habituados a trabalhar-se exclusivamente com um turista de gama em alta, ok, premium, onde, turista, onde vem o dodo que não está preocupado em gastar dinheiro, o que ele procura é coisas muito exclusivas e com muita qualidade e nós temos isso tudo, temos exclusividade e temos muita qualidade que sobra. Depois chega o 2020, em março de 2020, as coisas dão aqui uma revida volta. Pois. Muito grande, nós se calhar fomos se calhar a única empresa que chegou ao final de março contratamos uma pessoa para vir trabalhar connosco. Por coragem. Sim, coragem, acreditar no projeto e acreditar também no colaborador e também em manter a palavra que tanto eu e o Paulo somos muito ainda homens de palavra e então contratamos e chegamos no verão de 2020 sem um cliente, sem nada. Aí a coragem. Com um salário, então tivemos que adaptar a empresa. Quem é que vinha ao dodo nessa altura? Eram os portugueses de Porto, Lisboa, que vinham à procura de um turismo alternativo, muito mais calmo, fugir das praias, de concentrações de gente e então nós tivemos que nos adaptar a empresa para o turista português. Então, 2020 foi uma boa experiência, 2021 foi melhor ainda porque o turista português veio, isto parece, veio, parece que ele vem de muito longe, não é? mas ele veio porque quando eles olham para o dodo ainda olham que é um produto caro, não sei porquê. Eu não sei, por acaso não fui consultar os preços dos vossos serviços, mas na generalidade há coisas caras, mas também há tudo. está a falar na generalidade, porque acho que muito, tem a ideia que é um destino caro. que é um destino caro. Temos alojamento. Sim, essas mesmas pessoas são capazes de pagar num avião e pagar 2 mil ou 3 mil euros ao ponto. É isso, é isso mesmo. E então, essas pessoas que vieram em 2020 foram para as localidades delas, com o grupo de amigos deles, falaram, vocês têm que ir ao dodo, Portugal, nós estamos sempre a elogiar o melhor dar lá fora e não estamos a aproveitar o nosso país, vão ao dodo, procurem esta empresa e vocês vão sair, saem lá maravilhados. E é isso, em 2021, tivemos muitos portugueses recomendados por portugueses e então aí a empresa moldou-se muito. Mas quando vocês dizem moldar, tiveram que ajustar os preços? É isso? Foi? Não, procurar outro tipo de produtos, claro. Mas mantendo... É sempre a qualidade, sempre a qualidade. O nosso serviço é igual. Ok. Agora, os sítios onde nós podemos ir é que podem ser diferentes. Ok. Claro. E com o gás óleo aumentar? É só compreensível. E 2022, Rafael? 2022, isto está a ser uma loucura. Já? Está a ser uma loucura. Nós, em abril, foi o melhor mês da empresa. Sim, incluindo verões? O mês de abril foi o melhor mês da empresa desde 2017. Temos em perspetiva um verão muito... Intenso. Muito intenso, com muito trabalho, que nós precisamos de trabalho. Não achem que a gente está aqui aqui já, não venho eu. Nós cá estamos para pôr os jips a andar. o mês de maio caminha para ser um mês melhor do que o abril e espero que o junho, julho, agosto, setembro, outubro e o novembro e o dezembro sejam ainda melhores. Vocês já não sentem o inverno, então? Não, sentimos. Sim, mas... Nós chegamos, por exemplo, o dezembro, o janeiro de fevereiro... A calma. Ou é zero mesmo? Este ano foi 2022. Bem, nós também somos uma empresa que não pode ser de referência, não é? Exatamente. Ou seja, nós... 2017 não conta? 2018, 2019? Foi antes da pandemia. Foi antes da pandemia. A gente estava-se um bocado adaptado. Quando a gente achava que já estava adaptado, veio o Covid estragados. Sim, sim. Mas é geral. Aquilo que a gente tem que ver com os nossos parceiros é que, não digo que eles não faturem nada nesses meses, mas tem uma quebra bastante grande. Dezembro, janeiro, fevereiro. Claro, sim, é natural. Chega a março, volta outra vez. Começa-se a haver novamente atividade. Acaba por ser março, novembro. Sim, são as férias grandes. Nós costumamos dizer... As nossas. Essa perspectiva das pessoas, dos portugueses, que passaram a palavra e começaram a vir, e tu, pronto, já estamos em abril, maio, e se calhar já conseguem perspectivar o que é que vai acontecer em 2022. Vão acontecer portugueses ou vão acontecer estrangeiros ou vai ser tudo e é isso que está a significar o crescimento brutal que estão à espera. Para nós, nós, grepulantes, esperamos que venha tudo, ou seja, tudo. Ou seja, venham os americanos, venham os ingleses, venham os alemães, venham os espanhóis, venham os franceses e esperamos nós que venham também os portugueses. Porque nós gostamos de trabalhar com eles. Muito bem. Qual é o seu tour favorito? Ah, o meu, o meu é o 4x4, é o tour do dia completo, é muito gratificante andar com os clientes, contar a nossa história, às vezes passa muito pela nossa história pessoal, de explicar onde é que estudei, estudei naquela escola, às vezes passamos por ela, e eles ficam muito admirados. É a junta, não é? É? É onde é a junta agora? Não, eu ainda estudei na... Ah, ainda foi? Sim, mas na altura também era a escola. Eu estudei naquela escola, aprendi lá a ler e agora sou presente junto a lá. Ah, também acontece, também acontece, também acontece. Muitas vezes quando passo em Fabais, também, eu não gosto muito de chamar desse assunto para abrir e plantar. Não, não, mas acontece. Sim. A conta, principalmente quando vou em serviço com os meus colegas, com o Paulo e com o Nuno, eles gostam sempre de fazer referência aqui o Rafael e que é o presidente junto àquilo. Ah, faz isso sozinho, Luiz, é o mayor de Fabais. Mas quando eu vou sozinho eu não gosto muito de puxar esse abertante. Olha, mas pronto, o Tour é o 442, mas o sítio, o percurso, qual é aquele sítio onde gostas mais de levar as pessoas? É fácil. É subir o pinhão para Casal Loivos e trazê-lo ao Planalto de Fabais e depois voltar ao Planalto de Fabais, passar a Lejó, a Fabais e voltar novamente ao pinhão. Para explicar melhor é pinhão, Casal Loivos, Castelo, vir ao alto da Lejó, Lejó, vir a Fabais, comer um bocado de trigo e provar o moscatel e depois voltar para o pinhão. Falas tanto de pinhão que eu acho que a gente vai te raptar. Não, vamos ser sinceros, aqui não há rivalidades. Não, nenhuma. Não há rivalidades. Nós reconhecemos, o Conselho reconhece a importância do pinhão, Fabais reconhece a importância do pinhão e a Graeplan reconhece ainda mais a importância do pinhão porque é lá que está a maior parte do nosso cliente. cliente. A nossa função, a função da Graeplan é realmente chegar, eles quando chegam ali ao pinhão dizem assim, senhora, o pinhão é isto, tem aqui um passeio de barco, agora venham conhecer o resto, a nossa zona porque o pinhão é muito bonito mas... mas se fizer a volta completa você vai achar o pinhão ainda mais bonito. Sim, sim. Não, mas é isso, Rafael. O pinhão é bonito do outro lado do rio. Sim, é verdade. Nós precisamos urgentemente e as pessoas não percebam isto mal mas nós precisamos urgentemente que nos tirem de lá as pessoas. As pessoas chegam lá, é verdade, mas depois precisamos que haja projetos como o vosso e outros que tais que vão lá buscar essas pessoas e as levem a conhecer o resto da região. É assim que o turismo funciona. Sim, porque o pinhão não é a região, não é a vinha, não é o Douro. Pode ser a coisa mais bonita da região, mas não é a região. Mas é do outro lado do rio. Não, mas há uma coisa que a gente costuma dizer na Grego Plano. O Douro é magnífico porque tem muitos corações. Exato. Até nisto o Douro é magnífico. É isso. Se nós estivermos em Lamego o coração do Douro é em Lamego, se estivermos na Régua o coração do Douro é na Régua, depois se estiver em Fabais o coração do Douro é em Fabais, é verdade. Se estivermos no pinhão a porta da entrada do Douro, o coração do Douro é o pinhão. Rafael, essa é uma visão que só tenho pena que não seja mais gente a tela. A visão de que nós funcionamos todos muito melhor em conjunto. A região toda, desde o Zão Frio até... É isso mesmo. A Grego Plano... Estou no meu corpo. Fecha-se para a cinta. Desculpa. A nossa visão da Grego Plano é essa mesmo. Ou seja, nós trabalhamos melhor e olhando também ao fundo financeiro da empresa, nós ganhamos mais e trabalhamos melhor se trabalhamos em colaboração com as outras empresas. Ou seja, com toda a gente. Por isso, não é só puxando a brasa à nossa sardinha que a gente está de conseguir alguma coisa. Porque se, por exemplo, se o amigo X tem o barco, porquê é que eu ia comprar um barco? Então, se ele tem o barco... É integrar e gerar valor em conjunto. É isso. Se ele tem o barco, porquê é que eu vou comprar um barco? Não, compro... Vendo... É tentar vender o melhor... O meu produto, que é o jipe, ou as caminhadas, e depois levá-lo ao barco. E ganha ele, ganho eu, ganha a região. Isto que o Rafael diz é... Eu tenho a certeza absoluta que é exatamente aquilo que ele pensa, porque eu tenho o privilégio de o conhecer já há algum tempo. Sim. E já ouvi muitas vezes falar sobre a visão dele para o conselho dele, para a vila dele, para a região dele, e a ver o trabalho que eles fazem na empresa, na Grey Plant, é... Aquilo que ele está a dizer é precisamente aquilo que ele pensa e que sente. E, pá, e tenho que te dar os parabéns, porque a gente precisa de uma alta nova que tenha essa visão. Senão a dor nunca mais se afirma. É, e eu encontro no Paulo o sócio ideal, porque o Paulo tem a mesma visão. Ótimo. E é isso que nos faz manter ainda o gosto. Aliás, foi isso que nos fez manter a empresa em 2020 e em 2021, porque acreditamos muito na Grey Plant, acreditamos muito na nossa região e nas nossas gentes. Permite-me dizer-te uma coisa, é que eu acho que às vezes as pessoas não veem a parte boa que foi a pandemia. E para vocês foi bom, porque conseguiram dar a volta à empresa de uma outra forma e conseguir agarrar tanto no turista estrangeiro que está habituado a uma coisa melhor, digamos assim, não é? Um prêmio, como dizia, e ao mesmo tempo agarrar os portugueses. Por isso eu acho que foi se calhar fundamental que isto acontecesse para a empresa. Para nós não, mas... Assim, nós gostávamos tanto de ver se acontecer. Nós gostávamos nós gostávamos de ter cativado os portugueses a visitar a nossa região de outra forma. Claro. Mas, olha, já que foi através do Covid, pronto, que assim seja e que espero que o pós-Covid eles procurem... Se mantenham por cá. Se mantenham por cá. Que peguem, que aqueles que estejam no Porto que venham de comboio que é uma... que é fantástico que venham a tua opinião ou a tua tua ou a tua porcinho que a gente vai lá buscá-los dar uma volta pela zona e depois voltam a colocá-los no comboio e voltam a ir. Claro que esse não é aquele que nos mais interessa aquilo que nos interessa é que eles venham e que fiquem uma noite pelo menos uma noite mas se for esse a gente também cá está para os receber e por isso que nós temos a ideia dos estudos regulados do AMEM para aproveitar muito o turista que vem no comboio. No vosso site diz que ser doriense é querer partilhar emoções é ter paixão pela terra e amar o que dela estraímos e é isto que vocês fazem partilhar com os visitantes os segredos que só nós só quem vive cá conhece. Lá está era isso que eu falava há pouco nós não somos nós não temos um guião nós contamos histórias as nossas histórias que foram passadas pelos nossos avós pelas histórias que a gente vai ouvindo dos nossos pais dos nossos amigos dos trabalhadores da vinha e é isso que nós tentamos transmitir a quem nos visita e aquilo que nós tentamos demonstrar que e realmente eu acho que a ideia que nós temos é que eles gostam disso ou seja eles gostam de vir e de perceber como é que como é que nós somos aqui como é que os doriense são quais são as histórias que nós temos para contar e perceberem que realmente o nosso o nosso produto é caro mas tem grande qualidade e que dá muito trabalho por isso aquele às vezes a gente diz é uma garrafa que custa 10 euros ou que custa 8 mas trabalhar aquela garrafa não é fácil pois não e é tudo manual é isso é tudo manual e é isso já eles chamam-nos malucos é por isso que o nosso vinho é melhor que o deles é isso é isso que faz sentido sem dúvida tempo agora para uma palavra sobre Graepland Graepland aventura turismo já disse duas ou três não porque se tivesse aqui o Paulo já me estava a dar na cabeça porque associada quer dizer nós gostamos que a Graepland seja associada à aventura mas que seja uma aventura turística e sustentável e bastante responsável é isso é isso mesmo é isso mesmo porque o nosso porque o nosso turista é um bocado sénior o nosso o principal turista é mais sénior e então às vezes quando se fala em aventura vai-se logo para aquela parte radical não é nada disso ninguém sai ninguém sai do jipe ninguém sai Rafael uma palavra até porque os nossos jipes não dá para fazer isso exato uma palavra sobre Favais Favais Moscatel uma palavra sobre Douro pessoas uma palavra sobre jipes TT pode dizer gripulando gripulando eu ia dizer dispendioso também é bem uma palavra sobre Moscatel Moscatel Favais e agora uma palavra para quem ainda não visitou o Douro e Favais em particular a palavra é não para com mais tempo venho o mais preso possível e uma palavra para quem procura uma experiência na região isso é fácil isso é a gripulando isso é mais fácil nós hoje estamos à conversa com o Rafael Batista ele é um dos responsáveis pela gripulando faz muito mais coisas na sua vida vamos conhecer algumas delas daqui a um bocadinho até lá Rafael como é que nós podemos fazer para comprar experiências na gripulando olha o mais fácil e o mais direto é irem ao site www.gripulando.pt então há algumas das nossas experiências pré-definidas ou então escrevam-nos o e-mail pôs de aula arroba gripulando.pt que a gente faz tudo à sua medida fantástico que é aquela que é aquela que nós mais gostamos de fazer e mais que mais fazemos e que mais nos prazer nos dá muito bem nós voltamos já a seguir vamos continuar a falar do Douro e das outras vidas do Rafael da imensa paixão pela região nasceu a Associação Valduro vamos em 2022 continuar o nosso caminho a fazer o que estiver ao nosso alcance pela região por si e sem pedir nada em troca apenas que caminhe connosco no seu IRS de forma totalmente gratuita apoie a Associação Valduro escrevendo o nosso número de contribuinte 508-615-747 o seu apoio alimenta a paixão que partilhamos pela região Rádio Universidade sempre no ar estamos de regresso ao PCM hoje estamos à conversa com o Rafael Batista que é um dos sócios da Graepland e agora vamos falar das segundas vidas dele nomeadamente o facto de ser presidente de uma delas pelo menos de Fabaios exatamente de uma das vidas dele as outras não nos interessa muito Rafael no meio desta aventura toda ainda arranjou tempo para a política é presidente da Junta de Fraguesia de Fabaios que é uma das nossas aldeias vinheteiras que na verdade é uma vila é isso mesmo é uma vila mas que nós gostamos de ser tratadas por uma aldeia vinheteira porque é isso que nos distingue das outras principalmente das outras do nosso conselho é que nós somos uma vila mas temos características e traços de aldeia aldeia vinheteira claro aliás vamos então já que estamos aqui a falar de política deixe-me já então também fazer aqui um bocado de promoção força no último mandato o nosso executivo assumiu uma candidatura que com o nome designado Fabaios Aldeia Vinheteira que foi aprovada uma candidatura com um valor bastante alto então que consistiu na criação de um site e de uma aplicação e mais umas mudanças de umas placas de toponímia pela nesta primeira fase pela rua direita e era isso que eu queria aqui também fazer aqui uma pequena promoção força de as pessoas que queiram visitar a Vila de Fabaios que tem uma aplicação de nome Fabaios que dá para para o sistema da Apple e para o sistema Android ou seja por isso que serve um bocadinho como um guia virtual daquilo que podem encontrar e também um site muito vocacionado também para a nível turístico o site é o favaios.com.pt é isso mesmo tem aqui um mapa virtual tem aqui opções de anoturismo tem os eventos onde é que se pode fazer o download da app na Play Store sim na Play Store e aí no site também temos uma parte em que acho eu que nos manda para onde nos diz onde podemos fazer a descarga da aplicação muito bem mas Rafael como é que como é que arranja o tempo para isto tudo não para a candidatura em si mas para para ser presidente de junta para ser presidente de junta nós já temos tido cá alguns aliás já tivemos presentes de câmara que foram presentes de junta e na altura até casamentos arranjavam como é que se arranja tempo andamos a uma temporada a falar nisso andamos não mas foi genial essa partilha aliás ainda na semana passada acho que vai ser vai ser usada durante muito tempo sim nós vamos ter que trazer cá outra vez só para falarmos dessa verdade mas ser presidente de junta é uma tarefa que exige uma constante atenção dos fregueses sim como é que se arranja tempo para isto tudo principalmente de uma freguesia como a Vila de Fabaios que ainda por cima tem três localizações portanto o numerado é disperso sim tem Fabaios Mondego e Aldeia Souto Minho exatamente ou seja são três são três três acompanhados sim como é que se arranja tempo para ser político bem para ser presidente de junta sim político é outra coisa político é mais profissional sim nós somos ainda um bocado amadores amadores no sentido da palavra sim são amadores porque amam a terra onde estão é isso é isso ou seja nós não nós nós presidentes junta e resistentes elementos quando se candidatam em este cargo acho que não é um não olham para para a política em si claro por isso é que eu digo que não somos políticos somos pessoas da terra ocupada aquele lugar que alguém tem que ocupar e que é muito importante é muito importante para o desenvolvimento da Vila das aldeias estão estão em volta da Vila então mas como é que eu arranjei tempo já estou aqui a fugir um bocado aqui à questão como é que eu arranjei tempo eu antes de presidente de junta em 2016 antes de me ter candidatado em 2016 já era tesoureiro do executivo interior na altura a presidente era a Cristina Moreira a Ana Cristina Moreira ela decide ela decide não se candidatar e então surge então o convite para eu assumir então a lista e ser eu candidato em 2016 ganhei e quando chego à realidade de presidente dou graças a Deus por ter sido tesoureiro pois não é? porque quem cai numa junta de freguesia assim um bocado para quedas é muito complicado e eu que era tesoureiro e passei para presidente tive um período de adaptação imagino aquelas pessoas que que acham que e bem muitas muitas que têm muitas capacidades para serem presidente junto e nunca passaram por lá e chegam lá realmente eles devem botar a mão à cabeça e a primeira coisa que devem pensar é onde eu me vi meter em 2016 então eu sou candidato e ganho as eleições em 2017 então surge a empresa em 2016 também nasce a minha teada por isso ou seja é aqui tudo Rafael devia ter estava com tédio na vida dele então resolveu fazer tudo de uma vez foi estou brincando o Rafael sempre foi bastante ativo na parte da vila já desde fazer parte da comissão de festas ajudei na fundação do clube da Teta de Ilhos Fabais pronto sempre tive uma uma ligação uma ligação à vila bastante grande aliás só me vejo bem em Fabais estudei no Porto tive oportunidades de trabalhar fora fora do Douro e sempre e sempre rejeitei e sempre e sempre tive vontade de vir neste caso para o pé dos pais não mas sempre tive vontade de vir para Fabais para a terra que o viu nascer Rafael já fizeste algumas coisas muito relevantes neste primeiro mandato foste eleito há coisa de meio ano para um segundo mandato ainda não estás a pensar no terceiro mas ele lá chegará daqui até lá que designes e é que tens para este mandato o que é que tu queres que Fabais o que é que queres fazer em Fabais estes três anos e meio o que ainda terrestre há uma coisa que e aqui se calhar mudou-nos muito a visão deste executivo uma coisa que os censos nos veio para uma realidade que a gente estava aqui um bocado adormecido os censos veio tipo o abanão que a gente se calhar precisava de olhar se calhar o que nós precisamos não são de grandes obras também precisamos também fazem falta porque havendo grandes obras normalmente é porque vem-nos trazer alguma qualidade de vida e essa qualidade de vida vem-nos também ajudar a fixar pessoas e então acho que estes próximos quatro anos é é um desafio muito grande para nós porque a ideia é nós éramos uma vila que quando eu fui eleito para o primeiro mandato tinha cerca de mil e cem habitantes e neste mil e cem habitantes mil e cem eleitores para ser mais preciso e nestas eleições nos cadernos eleitorais só já havia 940 e qualquer coisa pessoas ou seja nós perdemos em 4 anos mais 100 pessoas umas faleceram infelizmente claro outras tiveram que emigrar outras simplesmente não havia oportunidades e foram para a Vila Real vindo aqui para a Vila Real para o Porto para Lisboa pronto a ideia é que nós arranja a maneira de fixar pessoas tanto é que que a nossa nós temos uma taxa de incentivo à natalidade estamos a tentar criar um loteamento de uma forma de primeira habitação para cativar pelo menos aquelas pessoas que não têm casa não vão mudar para as freguesias redoses e também chamar pessoas a Fabais porque se não houver pessoas o pão não se vende o binho não se bebe os restaurantes não funcionam o comércio os supermercados locais não vendem e tudo se perde tudo se perde e nós estamos fartos de perder coisas claro e esse é o teu grande desafio então para estes 3 anos sim o meu e da minha equipa de Fabais bem o muscatel e o pão já lá vamos mas a viticultura tem sido o forte da vila como é que está o setor agrícola a perspectivar os próximos anos bem não são fáceis a gente basta ver o aumento que há aqui devido também eu espero eu que seja um bocado também devido à especulação e que as coisas voltem já não acredito que voltem aos preços antigos mas que não podem continuar daí este aos preços que estão mas é com muita preocupação preços de adubos de fitofármacos muito casos o valor da uva esperamos nós que se não aumentar pelo menos que não baixe que se mantenha ao preço que está porque se baixa isto torna-se torna-se impossível viver da agricultura e cada vez mais haja pessoas abandonadas à agricultura e o outro grande problema que nós temos é a falta de mão de obra ou seja muita falta de mão de obra cada vez não há pessoas não há mão de obra pessoas cada vez uma população idosa cada vez vão tendo menos capacidade de trabalho porque já trabalharam muito também estão entrar naquela parte do descanso por isso é com muita preocupação mas também deixe-me que lhe diga que a adega cooperativa de fabaios é um exemplo na região do Douro penso que até a nível nacional é um bom exemplo de uma boa gestão e maior parte dos agricultores de fabaios são sócios da adega e se a adega estiver bem eu também acredito que os associados dessa adega também estão bem por isso acredito muito nas pessoas que estão à frente da adega acredito muito na adega acredito muito num escatel de fabaios e a adega tem estado bem sim tem estado a funcionar muito bem tem estado a promover muito bem fabaios aliás ninguém sabe onde é que fica Setúbal aliás Setúbal só por causa dos golfinhos só se for e o toy convém dizer que o fabaios faz parte das bebidas disponíveis na nossa mostra de teatro é verdade nós levamos sempre uma garrafinha de fabaios para dar aos nossos grupos de teatro precisamos de um patrocínio ok vamos tratar disso fica o desafio fizemos isso com muito gosto podíamos levar vinho do Porto mas não era a mesma coisa não o fabaios é único já mais lá vinho do Porto há para levá-lo acima é isso há na região toda o vinho do Porto há na região toda fabaios é só ali naquele plano alto que é o único que tem características únicas que permitem que se faça um escatel que dá 20 a 0 ao resto há bocado enquanto estávamos no intervalo estávamos a falar naquilo que era fabaios ou o que é que foi fabaios aqui há uns anos quando tinha mais gente em que me dizias que os homens iam para a vinha e trabalhavam na agricultura nas vinhas e as mulheres faziam pão e eu estava-te a perguntar por desconhecimento meu como é que estava a zona industrial de fabaios como é que estava eu agora vou falar de uma maneira tão cara que isto me custa porque falar assim de fabaios não fica como é que estava o setor da panificação opa não pode ser como é que está a produção não pode ser é o pão tradicional o pão tradicional o trigo de fabaios o trigo de fabaios não há cá trigo de quatro cantos não há cá trigo de fabaios é trigo de fabaios era assim que eu comia quando era mesmo é isso trigo de fabaios como é que está o pão ali em fabaios outra das grandes atrações que nós temos é fabaios a pão fabaios a muscatel e a pão ou seja fabaios a vinho e pão portanto é que temos um museu do pão e do vinho exatamente então ah não conheço tem que o que é que foi não conheço vou convidar também não conheço o teatro ainda não conheço a falar disso não conheço o teatro aliás vou lançar aqui um desafio força à Universidade FM fazer aqui um programa vosso lá em Fabaios e até a gente o Luís já conhece o teatro o museu também aliás o Luís conhece bem Fabaios se não estava tramado eu conheço Fabaios se eu não conhecesse se eu não conhecesse a minha terra estava tramado sim porque Fabaios também é a minha terra ainda conheço o muscatel já não é mal conheço o muscatel já conheço o muscatel não é de fazer geocaching também eu fui geocaching e Fabaios também sou a mãe do geocaching já estamos aqui vamos voltar a parte da rede de museus de Douro também é isso mesmo ah pois já tínhamos falado nisso não mas realmente é um setor a parte das padarias não é? é um setor que cada vez mais se está a tornar familiar e quando as coisas se tornam familiares há de chegar a uma geração que se vai perder é esse é esse nosso medo é isso que esperamos nós gente de Fabaios que que as gerações mais novas que tenham gosto da mãe dos avós pelo pão e que não deixem morrer a tradição do pão porque acho que ninguém imagina ali pelo menos a parte do conselho acho que ninguém imagina vivermos sem pão de Fabaios não pode nem vai acontecer até porque para adossar um bocadinho o interesse desta atividade como diz um amigo meu muitas vezes as empresas podem falir todas mas pastelarias e padarias é raro falir em português é um negócio de futuro é só instalarem-se em Fabaios ó Rafael o programa das aldeias ai eu estou de léxica mas agora vai ser essa o programa das aldeias vinheteiras considera que foi benéfico para a vila o que é que nos tem a dizer sobre isso vai não era uma pergunta para se fazer não podemos 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 falar sobre isso bem benéfico para a vila foi logo só pela designação que veio trazer à vila ou seja veio logo trazer uma distinção a nível de depois de forma de trabalhar a vila a rede a aldeia vinheteira não funcionou não funcionou porquê? não me pergunto e até porque Fabaios sofreu bastante pelas obras de requalificação que se arrastaram durante vários meses Fabaios sofreu Fabaios sofreu com as obras foram podemos dizer nunca a obra nunca é perfeita claro nunca é perfeita mas realmente trouxe uma característica nova à vila aquela rua direita tornou-se uma rua mais característica mais acolhedora lá está sendo vila parecemos uma aldeia graças a essas obras a rede depois a seguir nunca funcionou a rede eu acho que o projeto a aldeia vinheteira a rede esse projeto realmente foi bom para para as seis ou sete localidades foi bom mas pecou porque não não trouxe frutos realmente aquilo que a gente esperava se calhar na altura que vinham muitos turistas e ia-se criar aqui uma rede entre as aldeias não existe não não existe eu como presidente junta não existe o único intercâmbio que tinha estava em pouco tempo era com a aldeia com o presidente junta de provosente porque era meu amigo e porque é meu amigo agora já não ele já não é presidente mas o último mandato era o único intercâmbio quanto ao resto quanto aos outros o trubões o canha nunca houve ligação não há ligação logo não há rede nenhuma logo não há rede nenhuma é isso mesmo exatamente ou seja o projeto em si era bom foi se calhar foi mal executado depois deixaram morrer se é que alguma vez ele nasceu para além das obras claro as obras essas sim estão lá e pronto deram de facto uma nova uma nova cara aquela rua eu também não posso falar muito porque não é do meu tempo pode falar como habitante estamos a falar como habitante conhecedor sim posso agora fazer outra pergunta Ana? podes, podes já fomos falando mas para sistematizar Fabais Fabais não Rafael quais são os pontos mais relevantes é engraçável porque no meu tempo de estudante era conhecido por Fabais não não em São Paulo rivalidade saudável entre Fabais e Legó por isso não há camis tuas quando alguém me perguntava é as da Legó não Fabais então onde é que fica fica no Conselho de Legó nós fazemos o mesmo e às vezes não dizemos que é Conselho de Legó mas é aqui que ninguém nos ouve quais são os pontos para visitar em Fabais olha então as padarias há uma rua há uma rua sim com padarias tradicionais o Medador de Santa Bárbara o Museu do Pão e do Vinho a Adega Cooperativa de Fabais e agora alguns novos anoturismos e alguns já existiam que vem dar outra dinâmica à Vila e que realmente são bem-vindos e que e que eram precisos e que são mais são mais uns novos pontos de interesse para além da do do das padarias dos museus acho que a parte do anoturismo esses novos anoturismos os anoturismos já existiam é um complemento bastante importante para para a Vila de Fabais e a Adega a Adega de Fabais sem dúvida aliás quem não for quem passar em Fabais e não for a Adega de Fabais não foi a Fabais é claro é que uma ideia de Roma em Número do Papa exatamente que papel poderá ter Fabais poderá assumir no contexto do Douro o Fabais tem uma importância muito importante no contexto do Douro e basta ver que é uma das vilas é uma das três maiores vilas a nível de produção de uvas e de vinho neste caso não é de vinho do Porto mas de vinho beneficiado neste caso com adição de aguardente porque nós para além de Moscatel também estamos autorizados a produzir vinho do Porto e é é um é um planalto que tem muita é um planalto com muito potencial aliás nós vemos agora muitas empresas à procura dos lugares mais altos lá está aqui tínhamos aqui outro tema de conversa para outro programa mas é realmente muito 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 importante quer a nível turístico quer a nível da agricultura quer a nível de exemplo só basta pela nossa cooperativa aliás basta ver as cooperativas ao lado umas já não existem outras estão infelizmente não é? porque se elas soubessem tudo se estivessem todas bem se calhar a região estava melhor ainda não é? mas temos temos que olhar para Fabaios para a agricultura como um exemplo a seguir com certeza tempo agora para contra-relógio 10 perguntas 1 minuto eu acho que eu não sei porque mas eu estou convencida que o Rafael Dali está a me ler as perguntas não não estou não estou por isso é que eu virei os cartões foi não foi? aliás lançaram-me um desafio responder em 38 segundos não sei se vou conseguir nós tentamos nós fazemos para o minuto nós o que é que andamos a oferecer era uma garrafa não era? vai ser de muscatel não era uma canuta agora vai ser uma garrafa de muscatel tu mudas de prémio conforme muda o convidado é mas vamos fazer chegar aqui umas garrafas de muscatel para ser sempre a mesma coisa ao prémio seja então um minuto muscatel de Fabaios ou de Setúbal? muscatel de Fabaios vinho do Porto ou muscatel? muscatel sítio favorito em Fabaios? Santa Bárbara o Jip TT ou o Rio Douro? uma coisa sem a outra não funciona melhor elogio? melhor elogio ser transmontano ser duriense ser fabaiense e a pior crítica? a pior crítica é não dar em valor aquilo que que se faz com muito sacrifício percurso favorito no Douro? Fabaios Pinhão Fabaios aliás podemos incluir agora também o Tua aliás vamos aqui ser politicamente corretos acho que qualquer trilho que a gente faça no Conselho do Elejó é tudo muito bonito contra relógio já perdi já perdi qual é a grande obra para o mandato? fixação de pessoas depois da junta à Câmara não tenho o sítio favorito o sítio favorito no Douro pronto troféu minuto e 23 não está mal não está mal há quem demorasse uma semana a responder fizeram perguntas um bocado complicadas algumas são algumas são quando o contra relógio não dá para ser politicamente correto foi esse o meu problema por isso é que falaste que fizeste perguntas por dia pois pensa que sou eu o que é? faz essas perguntas não fui pois não Rafael mais duas perguntas para terminarmos são quase são quase iguais mas uma de cada vez onde é que espera ver Fabaios daqui a 10 anos? bem, espero vê-lo no mesmo sítio não, não espero vê-lo com mais gente e com mais com mais turismo e com mais envolvência com as pessoas mais envolventes e quem sabe com o teatro era bom restaurado isso era espetacular é um dos mais antigos teatros que tem uma boca um pano de boca fantástico com mais de 100 anos com mais de 100 anos que está lá em muito bom estado em 2019 100 anos temos que resolver isso de uma vez por todas e onde é que se vê daqui por 2 anos e a Agriplan a Agriplan vejo-lhe funcionado de certeza absoluta e eu vejo-me por Fabaios por Eljó por Pinhão e na Agriplan na Agriplan sem dúvida Rafael, muito obrigado por ter aceito o nosso convite por ter estado com nós com esta noite obrigado a eu espero que não tenha sido muito maçador e que tenha profissionado uma conversa agradável sobre a Agriplan e sobre a Vila de Fabaios e deixar aqui o desafio até quem nos está a ouvir e quem nos vai ver visitem Fabaios que é uma vila que merece ser visitada sem dúvida que foi uma boa conversa muito obrigada foi um gosto até porque nós hoje trouxemos aqui a visão de um jovem dois jovens empreendedores é uma visão integrada para o turismo para a região que gera valor numa cadeia que não se resuma à empresa que eles administram isto é o Douro isto é Fabaios isto são as pessoas que nós temos cá isto é a Agriplan e é isto que nós temos que fomentar na nossa região mais uma vez Rafael muito obrigado e era a visão que queríamos que toda a gente tivesse o PCM é uma co-produção da Associação Valdor com a Universidade FM a apresentação de Luís Almeida e Ana Gouveia e o apoio à produção do Rafael não este com o Daniel até porque o Rafael é com dois Fs e o outro não é estamos disponíveis em todas as plataformas digitais ainda se nos deixarem iremos continuar no Facebook senão tem que ser no Instagram e na Universidade FM e no Youtube nós voltamos para a semana muito obrigado até para a semana e muito obrigada por estar desse lado Universidade FM 104.3 O Vale Encantado é o palco da 12ª Mostra de Teatro do Douro entre 23 de Abril e 28 de Maio numa organização da Associação Valdoro No palco da 12ª Mostra de Teatro do Douro o grupo de teatro Aldeia Verde com a peça Cupido Apaixonado um cupido trapalhão apaixona-se pelo seu alvo numa divertida comédia ensinada por Lourdes Silva Acompanhe o festival nos palcos da região e saiba os detalhes de todos os espetáculos na página do evento Rádio Universidade sempre no ar